Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers e nesse vídeo eu vou fazer a booktag Vem Aí! Vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo os criadores da tag, o vídeo original, onde eu vi, tudo certinho, todos os créditos vão estar ali embaixo. Essa booktag foi criada inspirada no meme da Adélia, naquele meme Vem Aí! que teve várias outras vertentes, então são 18 perguntinhas que foram geradas a partir desse meme pro vídeo não ficar muito longo, então não vou me estender muito nessa introdução, só vou dizer pra você se inscrever no canal, clicar em gostei, aquela coisa toda. Lembrar também que ali embaixo na descrição do vídeo estão todos os meus links pra você me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. E também que se você quiser me ajudar muito, 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 você pode utilizar os meus links que estão também ali embaixo na descrição quando você for comprar qualquer coisa na Amazon porque eu ganho comissão. E também lembrar que eu tenho um projetinho no Catarse, que é uma plataforma de financiamento onde você pode me ajudar de uma forma financeira a receber recompensas com isso, também tá ali embaixo na descrição do vídeo. E um aviso muito, 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 muito importante é que na sexta-feira, dia 27 de novembro, é o meu aniversário e também coincidiu sendo a Black Friday e eu vou fazer uma live às 18 horas aqui no canal, então dia 27, às 18 horas, essa live vai ser comprando coisas na Black Friday, falando as promoções pra vocês, né, e conversar junto com vocês, brincar e vão ter alguns convidados muito, muito especiais. Vai ter a Mel do canal Tea with Mel, vai ter o Matheus do canal Mateandro, vai ter a Tiffany do canal Amantes da Leitura e também a Thaís do canal Thaís Bergman. O link da live também tá ali embaixo na descrição, então já ativa o lembrete, já vai lá dar like na live, eu espero vocês lá pra gente conversar, brincar, comprar, aproveitar a Black Friday juntos e pra vocês comemorarem o meu aniversário junto comigo. Essa foi a introdução mais rápida da história desse canal, então bora seguir pro vídeo. A pergunta número 1 é... Um livro que você quer muito, mas está caro? Com certeza eu vou escolher o Nona Casa, da Leigh Bardugo, que é um livro Dark Academia, que é um livro mais adulto e tal, e ele tava com preço de 60 e poucos reais, ou 59, sei lá, na casa aí dos 60 reais, eu acho que realmente é muito caro, preço bem salgado, espero que na Black Friday esteja mais barato e que eu consiga comprar ele. Pergunta número 2. Não veio? Um livro que você tinha muita expectativa, mas te decepcionou? É um livro que eu já falei bastante aqui no canal, fiz até um vídeo falando por que que ele me decepcionou, que foi o Feita de Fumaça e Osso, da Lane Taylor. Vou deixar ali em cima nos cards o vídeo pra vocês assistirem. Nesse vídeo eu explico tintim por tintim por que que eu não gostei, por que que eu dei duas estrelas pra esse livro. Lembrando que é um vídeo com spoilers, então se você não se importa com spoilers ou se você já leu, clica ali em cima nos cards no final desse vídeo e assiste porque tá bem legal. Pergunta número 3. Vem aí ou não vem essa... Um livro encalhado que você tá enrolando pra ler. E eu escolhi o Breezinger, que é o terceiro livro da série do Eragon, né, lá do Ciclo da Herança. Eu tenho até um marca-página aqui, ó, do livro, que é muito bonito, inclusive esse marca-página. E eu tô enrolando muito pra ler esse livro porque eu sei que o final da história não ela é muito bom, né, e esse livro também é bem grande, as folhas dele são brancas e olha só o tamanho dessa fonte, gente. É realmente, assim, de dar uma desanimada, sabe, por ser um calhamaço e por eu achar que o final não vai ser muito legal, né, tem esse livro e mais o último que é o Herança. Então eu fico assim, será que eu leio, será que eu não leio, quanto que eu leio. Dá uma preguicinha e tá realmente encalhado aqui já há bastante tempo. Pergunta número 4. Não quero ir. Um livro que você tem receio de ler. Eu e a maioria desse booktube tem receio de ler, ou já teve, ou não gostou, que é o livro Bruxos e Bruxas, ou melhor, a série, né, de Bruxos e Bruxas, que tem quatro livros, e eu realmente tenho medo de ler isso aqui e não gostar. Eu sei que até os protagonistas têm nomes parecidos, são dois irmãos, e que o pessoal confundia até isso quando tava sendo narrado por um ou por outro, porque vai intercalando a narrativa deles e daí eu fico meio, hum, será que eu leio, será que eu tenho coragem de ler isso aqui, eu realmente não sei. Pergunta 5. Por favor, não vem. Um livro que vivem te recomendando, mas você se recusa a ler. Não quer dizer que eu me recuso a ler, mas eu tenho medo de ler, o pessoal vive recomendando muito, muito, e eu realmente acho que eu não vou gostar. É o Sete Maridos de Evelyn Hugo. É um tipo de livro que eu acho que não é o estilo de livros que eu gosto de ler, então eu fico meio assim, gente, acho que não, hein. Pergunta número 6. Será que eu vou? Um calhamaço que você sabe que vai gostar, mas tem preguiça de ler. E eu escolhi O Tabuleiro dos Deuses, esse livro aqui da Séries Crônicas de Atlântida. É, tá certo, eu achei que era o contrário. É esse livro aqui, que é um calhamaço, e é um livro que tem uma fonte minu... Tá, eu sempre abro errado. Sempre tem uma fonte muito, muito, muito minúscula, e eu sei que eu vou gostar porque eu gosto muito desse estilo de coisas, coisas de deus e tal, coisas de Atlântida, assim, parece ser muito legal. Só que eu tenho muita preguiça de ler isso daqui, então eu sempre fico, será que eu vou? Pergunta número 7. Vocês acharam que não ia ter Holy Black aqui nessa tag? Com certeza tem Holy Black, né? E eu escolhi pra responder essa pergunta, O Canto Mais Escuro da Floresta, que é uma fantasia de livro único, uma fantasia urbana, maravilhosa, esse livro é incrível, tem representatividade, e é um livro muito, muito, muito maravilhoso. Quem nunca leu Holy Black, eu recomendo começar por ele. Ele é bem fininho também, então, assim, ó, é um livro que não tem desculpa pra você não ler, ele também não é um livro muito caro, enfim, é maravilhoso e vale demais, 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 a pena. Eu queria muito que esse livro tivesse uma continuação ou tivesse mais páginas. Pergunta número 8. Não deveria vir aí. Uma continuação desnecessária. E com certeza eu iria escolher A Guardiã dos Vazios, que é a continuação de A Guardiã de Histórias, da Victoria Schwab. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a decepção de alguns livros que tem continuação, se tem necessidade dessa coisa, né? Eu faço uma discussão bem legal com vocês, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem. Tá um vídeo muito legal, onde a gente faz um debate bem bacana, um debate também bem legal nos comentários, então confere lá. Pergunta número 9. O original, né? O Vem aí! A sua próxima leitura. A minha próxima leitura vai ser ou O Morte no Nilo, da Agatha Christie, ou então O Retrato de Dorian Gray. Eu ainda não sei qual deles que eu vou ler, qual vai ser a próxima leitura, mas eu quero muito ler os dois ainda nesse mês de novembro. Pergunta 10. Já vai? Uma leitura tão gostosa que você nem percebeu quando acabou. E eu escolhi O Ana Vestida de Sangue, da Kendari Blake. Esse livro realmente foi muito gostoso de ler. Ele não era nada do que eu esperava, mas ele não era nada do que eu esperava num sentido positivo, porque eu me surpreendi demais com esse livro. Eu amei demais essa história e eu descobri que ele é uma duologia e eu ganhei da Isa Maravilhosa, do canal Resenhei, que eu vou deixar ali em cima nos cards do canal dela, que é maravilhoso, ela é maravilhosa, enfim. Eu ganhei a continuação dela e eu tô louco pra ler essa continuação também. O Ana Vestida de Sangue é incrível. É um livro que puxa mais pro terror. Eu achei que ele fosse ser um romance sobrenatural bobinha e não é nada disso. E é realmente um livro de fantasma, um livro pra ler no Halloween. Essa capa é maravilhosa, eu amei demais e ele passou muito rápido e eu nem percebi realmente quando acabou. Pergunta número 11. Não vim. Um livro que todo mundo leu, menos você. Todo o booktube leu esse livro na época, foi uma febre, assim, enorme. Todo mundo lia, foi realmente um hype muito grande, que foi o Extraordinário, da RJ Palacio, ou RJ Palacio, como você queira dizer. Eu assisti o filme, gostei bastante do filme. Eu comprei esse livro, só que eu realmente nunca tive vontade, assim, real de ler, sabe? E até hoje não tenho e não sei, esse livro tá aqui ainda, ele é um livro pequeno. Não sei o que eu faço, não sei se eu leio, mas é isso. Pergunta 12. Talvez venha aí um livro que você pretende dar uma segunda chance. E eu tô pensando em dar uma segunda chance pra O Circo da Noite, que eu tinha lido 120 e poucas páginas, lá na Maratona Literária de Inverno, só que eu acabei abandonando ele, porque eu não tava conseguindo me conectar com nada no livro, assim. E eu achei esse livro muito estranho, muito diferente. E o segundo que eu pretendo dar uma chance é o Dias de Sangue Estrelas, da Lenny Taylor. Ele liu Feitas de Fumaciosos, como eu falei pra vocês, eu não gostei. Mas eu penso em dar mais uma chance pra história, dar mais uma chance pra autora. Aqui, não sei se eu dou essa chance aqui ou não, estou pensando. Então, talvez venha aí. Pergunta número 13. Será que vem aí uma série que você quer começar? É uma série que eu tenho há bastante tempo aqui na estante. São quatro livros bem fininhos, só que muita gente fala mal, muita gente fala mal, principalmente da protagonista. Mas mesmo assim, eu quero muito ler, tenho muita curiosidade, que é a série Hush Hush, que começa aqui com sussurro. E eu tenho realmente bastante curiosidade pra ler. Tem gente que acha essas capas horrorosas, mas eu acho essas capas muito bonitas. Gosto bastante delas, gosto da textura que tem nessas edições. Gente, será que vem aí? Pergunta número 14. Vim. Um livro que você leu depois que a hype passou? E eu li bem depois que a hype passou, apesar de que tá voltando a hype agora por causa do filme, também por causa dos vídeos aí que tão rolando, do Paulo Hatz, do livro Ele em Casa, dos vídeos que aconteceram aí, que ele fez, que bombaram. Mas antes disso, o livro tinha passado a hype e eu tinha lido, que é a trilogia A Seleção. Então eu li toda a trilogia bem depois que a hype passou. Eu gostei bastante dessa trilogia quando eu li. Ela é um romance com uma pitada de distopia. E eu acho que o que mais me encantou lendo esses livros foi a escrita da autora. Uma escrita muito rápida, muito veloz, muito gostosa de ler. E você não enjoa da leitura, sabe? São livros pequenos também. Dá pra ler praticamente um por dia, assim. Então realmente é uma leitura muito gostosa. Pergunta número 15. O que será que vem aí? Uma continuação que você tá animado, ansioso pra ler? E eu escolhi O Senhor das Sombras, que é o segundo livro da trilogia Os Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. Eu li recentemente o primeiro, que foi o Dama da Meia-Noite. Gostei bastante, eu tô bem curioso pra saber o que a autora vai fazer aqui nessa continuação. Porque alguns plots no primeiro livro já foram resolvidos, algumas outras coisas não. Ela jogou umas coisas no final, uns cliffhangers e tal. Eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer aqui nesse segundo volume. Pergunta número 16. Não vem aí. Uma série que você abandonou. Eu vou citar duas séries aqui. As duas eu já até mandei embora, porque realmente eu não gostei dos primeiros livros. Uma delas foi Três Coroas Negras, da Kendari Blank, que é a mesma autora, Diana Vestida de Sangue. Então já fica aí uma dica. É importante você dar mais chances pros autores. Porque olha só, eu li o Três Coroas Negras e não gostei. Eu fui lá e li a Ana Vestida de Sangue e adorei. Então, né, é bom dar chances pros autores. E outra série que eu não gostei nem um pouco, que eu tinha comprado todos os livros, paguei caro, demorei pra achar. Foi a série dos Garotos Corvos. Eu li o primeiro livro e realmente não gostei nadinha, assim. Achei o livro muito, muito, muito fraco, muito lento. Eu li uma frase dele e cochilava, literalmente, gente. Sério, eu cochilava, assim, de tão chato que eu achei. Pergunta número 17. Eis-me aqui, um livro que você está prontíssimo pra ler. E com certeza é Rainha do Nada, a conclusão da trilogia O Povo do Ar, da Holy Black. Eu li o primeiro e o segundo livro nesse mês de novembro, que foi O Príncipe Cruel e o Rei Perverso. E, gente, eu amei esses dois livros, foram cinco estrelas favoritados. E eu tô muito ansioso pra ler a conclusão e a Rainha do Nada. Pergunta número 18. E última pergunta é... Pensando se vai vir. Um livro estrangeiro que você quer que seja publicado no Brasil. E eu escolhi um que eu tô, assim, muito, muito animado. Que é King of Scars, que é da Libardugo. Ele é um livro do Universo Grisha, que está aqui, ó. Trilogia... Opa, pra cá. Trilogia Grisha. E a duologia de Six of Crows. Eu gostei muito de todos os livros desse Universo Grisha. E eu tô ansiosíssimo pra ler King of Scars. Que é o livro sobre o meu personagem favorito de todo esse universo. E, ai, gente, eu tô muito animado. Espero que venha logo pro Brasil. Editora Minotauro, pelo amor de Deus, lancem logo. Essas foram as perguntas da Tag. E esses foram os livros que eu usei pras respostas. Bastante livro, bastante coisa. Então, se você gostou, já se inscreve aqui no canal. Clicando no botão Inscreva-se ali embaixo. Ative o sininho também. E não esqueça também de clicar em gostei. Clicando em gostei, você ajuda muito com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas. E, além disso, também, se você quiser me ajudar de uma forma financeira, você pode também comprar qualquer coisa na Amazon pelos meus links. Comprar esses livros que eu mencionei aqui. Pelos meus links que estão ali embaixo na descrição do vídeo. Ou você pode ir lá conhecer o meu projetinho no Catarse. Também tá ali embaixo na descrição. E não esqueça, por favor, sexta-feira, dia 27 de novembro, 18 horas, tem live aqui no canal, conversando com vocês, comprando coisas na Amazon, falando as promoções pra vocês que vão ter na Amazon, enfim, pra comemorar o meu aniversário junto com vocês. Pra ficar por dentro de todas as novidades, também me segue lá no meu Instagram e no meu Twitter, que são arrobaLuckFishers. Sempre tô postando por lá, sempre tô conversando, interagindo com vocês por lá também. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou terminar ele logo, porque eu já tô ficando sem fôlego, segurando isso aqui. Eu tô realmente muito sedentário. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!